Apanhou em cima do armário um saco plástico com pão de forno, colocou-o sobre a mesa, ao lado do copo de leite. Sentou-se. De olhos fechados, ouvia apenas o ruído da boca sorvendo o líquido. O sorvedor recolhe o que está fora e atira a escuridão de dentro. A gente por dentro tem muitos quartos. Sobre os quartos há porões. Sobre os porões a terra fria com seus ruídos, sua vida escura e inatingível. O apartamento tem muitos quartos mais que os dois que se veem, porque também são da casa os cômodos de dentro de quem está na casa. Arcas antigas, livros velhos, tecidos finíssimos, conservados intactos pela goma do tempo, apesar do pó. Velhas fotografias, tudo por espanar, novamente tocar, alisar. Se houver um suspiro, um redemoinho de pó se erguerá de algum tecido. As finas partículas dançarão suspensas no raio de sol que entra por uma fresta. Mas, em seguida, o movimento cessará. E, como imperceptível chuva, elas voltarão a ocupar seu lugar entre as linhas do tecido, a comissura dos livros. Cairão, sem incomodar, nos colarinhos engomados entre as dobras das saias das fotografias. Abre os olhos com a determinação de levar o pano e espanar o pó da próxima vez que ali voltar. Minha relação com a leitura é uma cabeça meio inexplicável, né? Porque, assim, por que que a leitura me seduziu tanto, desde tão pequeno, né? Tinha uma curiosidade acerca de letras. Assim, minha mãe fala que eu perguntava muito pelas letras. Que letra é essa? Que letra é aquela? E, segundo conto, na minha casa, eu teria começado a ler com comercial de televisão. Então, pra mim, é uma maneira bem... Parece que meu irmão tava sendo alfabetizado, ele é um ano e meio mais velho. Parece que ele tava sendo alfabetizado, ele tava no grupo escolar, no grupo. E eu, de alguma forma, eu pegava aquilo ali, não sei explicar como, mas a minha mãe conta isso. Eu comecei a ler comercial de televisão, que chamou a atenção das pessoas pra mim, coisa com leitura. Leitura sempre foi, pra mim, uma coisa encantadora. Porque, é claro que depois, mais tarde, você racionaliza e tenta explicar isso de outras formas. Mas era um encanto mesmo, de alguma coisa que me levava pra longe, né? Que me levava a lugares onde, de outra forma, eu não estaria. Seja pelas histórias, seja pela leitura de jornal, que é outra coisa que eu comecei a ler muito cedo. E eu lia muita fotonovela, super novelas capricho. Minha mãe comprava aquelas revistas e devorava aquelas revistas. que era um quadrinhos mais, com fotografia, né? Algumas eram até coloridas, era super sofisticado. E também li muita revista em quadrinhos, na minha infância, na minha formação. A história em quadrinhos tem uma coisa muito interessante, porque eu já contei essa história milhões de vezes, mas vou repetir. Eu ganhava muita revista de uma vizinha, que tinha filhos adolescentes. Eu era menino, os filhos tinham, sei lá, 15, 16 anos. E eles gostavam de arrancar as páginas centrais da revista em quadrinhos e mandar pra aquele Instituto Universal Brasileiro os cupons que tinham na revista em quadrinhos. De modo que a revista, quando chegava pra mim, as histórias não tinham fim. Elas acabavam. Chegava na hora de acabar a história, a página tinha sido levada. E eu acho que um dos exercícios que eu fazia de curtição e ele inventava o final da história. Então acho que talvez um dia um amigo meu falou isso pra estar na sua, na origem da sua formação como escritor e tal. E é curioso, porque uma das dificuldades que eu costumo ter, às vezes, é de terminar uma história quando escrevo, né? Mas era um exercício de invenção. Então assim, a leitura, e é claro que a leitura pra mim, ela precede a escrita, né? Sem leitura, eu não consigo ver um escritor. Porque eu acho que a história da literatura, assim como os filósofos falam isso da história da filosofia, filosofia. A filosofia é a história da filosofia. Se você quer ser filósofo, você tem que saber o que que os filósofos antes pensaram, produziram, criaram, e aí você pode trabalhar a favor ou contra eles, os que vieram antes. Eu acho que a literatura tem a mesma coisa, porque ela, embora ela esteja sempre buscando o seu material na realidade pelo certo, ela tem que prestar conta a tudo que veio antes dela, tudo que escreveu antes. Eu adoro brincar com os escritores e dizer que você, quando publica um livro, você tá concorrendo com a Bíblia, com Shakespeare, com Kafka, sabe? Você não tá concorrendo só com o seu contemporâneo aqui. Então, acho que todo esse jogo da literatura, pra mim, ele é fundamentalmente com a própria literatura. o que eu escrevo é, de alguma forma, recontar aquilo que eu vi, ou, de algum modo, eu tô sempre prestando contas aquilo que eu estou lendo e aquilo que eu já lendo. Escrita e leitura, pra mim, estão muito ligadas em função disso. É assim, umas cianesas. Se uma parar de respirar, a outra morre. Bom, ali minha história com a literatura acontece o seguinte. No colégio, eu descobri, eu trouxe até um livro aqui que pode mostrar. Estava aí, eu não sei se na quarta série de ginásio do primeiro ano científico, eu devia ter 15 anos de idade, mais ou menos, quando a minha escola adotou esse livro aqui, do Aldemar Taranto e do Oscar Vieira da Silva, que era um livro sobre língua portuguesa, que ele começava com o latim, e aqui eu descobri, então, a história da língua, que ele conta a história do latim, e é muito bem contada. Isso é assim, cativando, sedutor, e conta a própria história da literatura, porque ele passa todos os períodos da literatura ocidental, começa lá na poesia trovadoresca e tal, e vem até o modernismo. Vem até Vinícius de Moraes, caso do Monde Andrade, do Moraes Rosa, Jorge Amado e tal. Começa lá com o Daudinismo, então pega um arco muito grande. E tem inclusive uma história que tem versificação aqui dentro, te ensina a fazer versos, ou pelo menos a entender como funciona o jogo da escrita poética. E nesse momento eu comecei a escrever poesia, comecei a curtir poesia, ler poesia, coisa que estudantes não gostam de ler também, adoravam ler poesia. E assim fui descobrindo uma... e por muita sorte minha, esse livro que me orientou, os escritores que estão aqui dentro de São Carlos do Monde Andrade, Vinícius de Moraes e Fernando Pessoa, assim, três que eu posso citar, Cruz e Souza, tem vários outros, mas esses três foram muito marcantes pra mim, porque aí eles eu tive acesso. Eu pegava na biblioteca da escola, na biblioteca pública, eu consegui ler o Fernando Pessoa com 15 anos, eu consegui ler o Drummond com 15 anos, eu consegui ler o Vinícius de Moraes, que eu tinha antologia poética dele, e dois livros que acho que foram muito marcantes pra mim, que até hoje eu não sei se a edição era completa ou condensada, que era o Crime e Castigo do Dostoiévski e a Metamorfose de Franz Kafka. Então assim, o meu terreno literário começa mais ou menos com essas... com essa baliza, com esses parâmetros, né? Hoje eu falo, é um terreno completamente minado, né? Porque os caras eram muito grandes, eu comecei lendo gente muito grande, e não sei nem porque que eu me atrevia a escrever, mas foi assim. Comecei a escrever poesia até 18, 19 anos. Eu só escrevia poesia no... Eu era muito ruim de prosa, tinha uma dificuldade com a prosa, achava que não funcionava e tal, mas a poesia funcionava bem. O jogo com o verso, com a métrica, com o ritmo musical. Outra coisa muito importante da minha formação, que eu raramente vejo os escritores lembrarem, é a música. Música Popular Brasileira, que na época que eu era adolescente estava na melhor fase, que acho que a música brasileira já teve, né? Não sei de outra fase. O que era Caetano, o Gil, o Tropicália, o Ieguiê, e ainda tinha a Bossa Nova, que a gente estava começando a... Não gostava tanto, mas começava a ouvir também, até porque o Vinícius de Moraes era uma ponte que fazia música popular com o toquinho, ao meu ver, de altíssima qualidade, e ele era uma referência na Bossa Nova, né? Ele era um dos criadores da Bossa Nova no Brasil, junto com o João Gilberto e o Tom Jobim. Então, esse universo da criatividade, da musicalidade, ele sempre foi para mim muito. Eu estava muito atento a ele. Depois vinha o Fiola, aí vinha o Luiz Melodia. Então, tem uma miríade de compositores no Brasil que são, assim, excepcionais. Quando você olha aquele período ali dos anos 60 e, sei lá, vai de 66 até 80, pra mim é um negócio, assim, eu achava impressionante o que a música brasileira produzia. Depois ou eu perdi o contato com ela ou eu deixei de... Mas eu não sei. Hoje eu tento, inclusive, seguir um pouco, acompanhar o que está se fazendo em termos de música popular brasileira. Mas, sem sombra de dúvida, acho que não tinha aquela quantidade de pessoas fazendo música daquele jeito. E tinha, por exemplo, muitas canções eram verdadeiras narrativas, em prosa. Ouro de Tolo, do Raul Seixas, é um conto. Águas de Março, do Tom Jobim. Podia vir aquilo como uma história, sabe? As pessoas contam histórias. Domingo no Parque, do Gilberto Gil, é uma crônica policial. Uma crônica conta, olha, foi um casal no Parque, pegou a namorada dele com outro cara e fatiu ele. Então, é... Isso tudo, pra mim, era material. Material do trabalho, né? Então, a minha formação, nesse ponto, era muito rica. Porque juntava com isso o suplemento literário, que estava vivendo aquele auge com o Lino Rubião. E, na época, o Mário Garcia do Paiva era editor do suplemento. E tinha uma quantidade incrível de autores novos publicando ali. Então, toda semana, você encontrava textos no suplemento. Eu conheci Júlio Cortázia. Eu conheci uma escritora aqui do interior de Minas, chamada Lucienne Sabor, que era uma figura muito fantástica os textos, né? Não sei se tem nem publicado, se não tem, se deixou de escrever. O Jair Prado Gouveia, que depois viu o editor do próprio suplemento. Então, eu fui conhecendo esses escritores nesse processo de leitura ali. E aí, conheci aquele momento em que se dizia que o conto no Brasil teve um tal de bom. Então, estava ali todo mundo, Sérgio Santana, Luiz Vilela, Rubem Fonseca, Dalton Trevisan, que são os caras que estão na minha formação também como escritor. Porque deles fui leitor. Então, está vendo como é aquela ligação entre leitura e escrita? Não é isso. Aí, nesse momento, teve um determinado momento, sei lá, 20 anos de idade. Eu não sei porque alguma coisa aconteceu e eu desisti da poesia completamente a ponto de extensar tudo o que eu tinha escrito. Não tenho guardado, não guardei nada, fui fora e comecei a escrever prosa. E eu lembro que eu comecei a escrever prosa até também. Então, uma escritora que eu não citei, que é a Clarice Spector. A Clarice deve ter sido a responsável por essa virada. Eu deve ter lido alguma coisa dela que me mexeu muito comigo e me fez, eu quero fazer isso. Sabe certamente de ver se é conto, porque não era romance. E aí, eu comecei a escrever contos. E aí, eu comecei a escrever história que vem lá nesse estado.